Olá querido amigos e irmãos, prepare-se para uma jornada fascinante através das páginas da profecia bíblica, onde exploraremos um dos temas mais intrigantes e controversos das escrituras, a grande Babilônia e sua relação com os eventos do fim dos tempos. Imagine uma cidade antiga, erguendo-se majestosamente no deserto, suas torres douradas brilhando sob o sol escaldante. Esta é Babilônia, um nome que ecoa através dos séculos, carregado de significado e mistério. Mas, e se eu lhe dissesse que Babilônia não é apenas uma cidade do passado, mas uma chave para entender o futuro? Embarcaremos em uma jornada para desvendar o enigma da grande Babilônia, mencionada no livro de Apocalipse e seu papel nos eventos finais da história humana. Para entender a grande Babilônia do futuro, devemos primeiro olhar para o passado. A antiga cidade de Babilônia, localizada na Mesopotâmia, foi um dos maiores centros de poder e cultura do mundo antigo. Famosa por seus jardins suspensos e a Torre de Babel, Babilônia simbolizava o auge do orgulho e da ambição humana. Mas para os autores bíblicos, Babilônia representava muito mais. Era o epítome da rebelião contra Deus, um sistema que colocava o homem no centro do universo. Esta visão de Babilônia como um poder oposto a Deus persiste ao longo das Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. Agora, vamos dar um salto para o futuro, para as visões apocalípticas do apóstolo João. No livro de Apocalipse, encontramos uma entidade misteriosa chamada Grande Babilônia. João a descreve como uma grande prostituta, vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas. Mas o que isso significa? Nossos estudiosos concordam que esta não é uma descrição literal, mas uma poderosa metáfora. A Grande Babilônia, argumentam eles, representa um sistema global que surgirá nos últimos dias antes do retorno de Cristo. A Grande Babilônia é uma fusão de poder religioso e secular. Um sistema global que combina uma religião mundial apóstata com um governo centralizado. Uma versão corrupta e mundana do cristianismo, que se afastou da verdadeira fé para abraçar o materialismo e o poder secular. O clímax de todos os sistemas religiosos falsos ao longo da história. Não apenas o cristianismo apóstata, mas também elementos de outras religiões mundiais. Um sistema que controla o comércio global, ligando-a à profecia de que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Ela representa tudo o que é atraente e tentador no mundo, mas que, no final, se opõe a Deus e seu povo. Mas como essa Grande Babilônia surgirá? Imagine um mundo em crise. Guerras, desastres naturais e colapso econômico criaram um clima de medo e incerteza. Neste cenário caótico, surge um sistema que promete paz, prosperidade e unidade global. É sedutor, atraente e aparentemente benéfico. Este sistema começará como uma aliança de conveniência entre líderes religiosos e políticos. Gradualmente, ele evoluirá para uma entidade global que controla não apenas a religião, mas também a economia e a política mundial. A Grande Babilônia não será uma ditadura óbvia. Pelo contrário, ela se apresentará como a salvadora da humanidade, oferecendo soluções para os problemas do mundo. Sua influência se espalhará através da mídia, da cultura e da tecnologia, moldando a forma como as pessoas pensam e vivem. Podemos identificar algumas características-chave da Grande Babilônia. Sincretismo religioso. A Grande Babilônia não será uma religião única, mas uma fusão de várias tradições religiosas. Ela promoverá a ideia de que todas as religiões são caminhos igualmente válidos para a verdade. Materialismo extremo. O sistema da Grande Babilônia será baseado no consumismo e na busca por riqueza material. Ela prometerá prosperidade e abundância para todos que aderirem a ela. Controle econômico. A Grande Babilônia terá um controle sem precedentes sobre a economia global. Isso pode incluir um sistema monetário unificado e o uso de tecnologia avançada para rastrear todas as transações. Poder político global. A Grande Babilônia não será apenas um sistema religioso ou econômico, mas também uma entidade política com influência mundial. Perseguição aos verdadeiros crentes. Apesar de sua aparência tolerante, a Grande Babilônia será fundamentalmente oposta aos verdadeiros seguidores de Cristo. Aqueles que se recusarem a se conformar ao seu sistema enfrentarão perseguição. À medida que a influência da Grande Babilônia cresce, o mundo parecerá estar entrando em uma nova era dourada. A paz global será proclamada, a pobreza parecerá estar diminuindo e uma sensação de unidade sem precedentes prevalecerá entre as nações. No entanto, veja bem, esta paz e prosperidade serão ilusórias. Por baixo da superfície brilhante, a corrupção e a injustiça proliferarão. A verdadeira liberdade será sacrificada no altar da conformidade global. Durante este período, a Grande Babilônia exercerá uma influência quase hipnótica sobre as massas. Através de uma combinação de propaganda sofisticada, manipulação psicológica e possivelmente até tecnologias avançadas de controle mental, ela manterá a população em um estado de complacência, mas nem todos serão enganados. Um remanescente fiel, previsto nas profecias, resistirá à sedução da Grande Babilônia. Estes serão os verdadeiros seguidores de Cristo, que reconhecerão a verdadeira natureza deste sistema mundial e se recusarão a comprometer sua fé. Esta resistência não será fácil. Os fiéis enfrentarão ridicularização, marginalização e, eventualmente, perseguição aberta. Eles serão rotulados como inimigos do progresso e da unidade global. Alguns podem até enfrentar o martírio por sua fé. No entanto, é através desta resistência que a verdadeira natureza da Grande Babilônia será exposta. O contraste entre a fé genuína destes crentes e a religiosidade vazia do sistema mundial se tornará cada vez mais evidente. Mas a história não termina com o triunfo da Grande Babilônia. As profecias do Apocalipse falam de seu julgamento e queda dramática. Isso como um evento literal ocorrerá nos últimos dias. O julgamento virá em duas fases. Primeiro, os próprios aliados da Grande Babilônia se voltarão contra ela. O livro de Apocalipse descreve dez reis que odiarão a prostituta, causarão sua ruína e a deixarão nua, comerão sua carne e a queimarão com fogo. Este será um período de caos global, à medida que o sistema que parecia tão estável de repente entra em colapso. As estruturas econômicas, políticas e religiosas que formavam a base da Grande Babilônia desmoronarão, levando a um período de tumulto sem precedentes. A segunda fase do julgamento será divina. Deus, Ele próprio, executará o julgamento final sobre este sistema ímpio. O Apocalipse descreve isso em termos vívidos. Caiu, caiu a Grande Babilônia. Num só dia virão as suas pragas, morte, luto e fome. Ela será consumida pelo fogo, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Enquanto estas profecias falam de eventos futuros, também têm implicações profundas para nós hoje. Precisamos estar vigilantes, a reconhecer os sinais dos tempos e a não ser seduzidos pelos valores do sistema mundial. Precisamos cultivar uma vida espiritual genuína. Cuidado com o perigo de uma fé superficial que pode facilmente ser cooptada pelo espírito da Grande Babilônia. Temos que estudar e entender as profecias bíblicas. O conhecimento destes eventos futuros deve moldar nossa vida e nossas prioridades no presente. Não coloque sua confiança nos sistemas deste mundo, sejam eles econômicos, políticos ou religiosos. Em vez disso, devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Precisamos examinar nossas próprias vidas e nos perguntarmos. Estamos vivendo para os valores eternos do reino de Deus ou para os prazeres temporários deste mundo? À medida que concluímos nossa jornada através desta fascinante profecia, somos deixados com um senso de urgência e expectativa. A visão da Grande Babilônia nos lembra que a história está se movendo em direção a um clímax. Mas esta não é uma mensagem de desespero. Pelo contrário, é um chamado à esperança e à vigilância. Enquanto os sistemas deste mundo podem falhar, o reino de Deus permanece inabalável. Devemos estar atentos aos sinais dos tempos, firmes em nossa fé e comprometidos em viver de uma maneira que honre a Deus, não importa o que o futuro possa trazer. E assim, terminamos onde começamos, com uma cidade. Não a Babilônia do passado ou mesmo a Grande Babilônia do futuro, mas a cidade celestial descrita no final do livro de Apocalipse. Uma cidade onde Deus habita com seu povo, onde não há mais lágrimas, nem dor, nem morte. Esta é a esperança que sustenta os fiéis através de todos os tempos e tribulações. É a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habita. E é com esta visão de esperança que encerramos nossa jornada através da profecia da Grande Babilônia. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração fascinante. Que estas verdades nos inspirem a viver com sabedoria, coragem e fé nos dias que virão. Queremos ouvir sua opinião? Deixe seu comentário. Se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, não deixe de conferir esses vídeos. Eles vão te ajudar a entender melhor e a fortalecer sua fé. Clique agora e continue essa jornada.